Wagner, nós temos dois minutos e mais dois assuntos, aliás, um assunto só, mas nós temos um comentário aqui para a gente destrinchar um pouquinho. O Tiago Campos, ele está acompanhando pelo YouTube, e ele disse o seguinte aqui em relação ao dólar e à bolsa e tudo mais. Olha só o que ele colocou, que é bem interessante. Os investidores não são burros. 13 milhões de brasileiros desempregados, acho que é um pouquinho mais, não é 13 não, é um pouquinho mais. Mas vamos lá, vai 13 milhões de brasileiros desempregados, 63 milhões inadimplentes e o fracasso do mega leilão do petróleo. Ninguém investe em negócio falido. Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que aqui o único erro aqui do comentário está nos 13 milhões de desempregados, que é bem mais que isso aqui. Bom, Wagner, você costuma pensar muito, você trabalha muito com o cérebro? Muito. Muito? Bom, eu adoro pensar, cara. 24 horas por dia. Olha, eu adoro pensar, eu penso mais do que falo, viu? Aliás, eu adoro pensar mesmo, viu? Pesquisa de Harvard encontra possível ligação entre vidas mais longas e pouca atividade cerebral. A Faculdade de Medicina de Harvard realizou recentemente um estudo que mostra que o uso excessivo do cérebro pode levar a uma morte precoce antes dos 80 anos. A pesquisa publicada na revista Nature indica que quanto mais atividade realizada pelas células cerebrais, maiores são as chances dessa frequência se tornar prejudicial para o ser humano. Portanto, para você que está na sintonia do Papo Reto, que costuma pensar muito, você pode reduzir aí alguns anos aí o seu tempo de vida, Wagner. Mas vou continuar pensando, lendo, estudando e criticando. E diminuindo o tempo, mas é uma delícia. Não tem problema. Não tem coisa melhor, né? Feliz. Estamos acabando? Estamos encerrando? Wagner, obrigado pela participação. Terça que vem estamos aí de volta com mais um Papo Reto. E valeu, né? Muito bom. Vamos agora tomar um café ali e ficar pensando mais um pouco aí. Pensar para diminuir mais uns dias. Pensar é uma delícia, gente. Bom, 5 para as 10, ponto final do Papo Reto. Vamos que vamos. Amanhã é quarta-feira, estamos de volta. Amanhã tem oitiva da CPI, da dívida ativa e temos mais algumas informações. Então, boa terça e um bom dia de trabalho para você. Aproveite bem o seu dia. Até a próxima.